Aí nós Já vai finalizando o dia Nós estamos como? Revisão de máquina Gratidão hein Trocando o óleo hidráulico Da máquina Troquei óleo de motor Filtros De diesel Lógico que troquei o filtro do motor também Troquei o óleo Dos deslocamentos Dos dois lados Troquei o óleo Do motor de giro E agora nós estamos Trocando o óleo hidráulico Aí ó Já drenamos ali o óleo Isso que tem em outros galão que já foi cheio Tá aí Troquei filtro de ar Filtro de ar Filtro de ar condicionado Filtro de hidráulico retorno E o Filtro piloto Mexendo ali em cima O que nós achamos Seis mangueiras Em estado de Crítico né Aí quem vai trocar as mangueiras O Romário É eu vou bater aqui as galãozinhas ali Pra dentro do gargalho dela Enquanto você cuida aí É quantos? É três, seis, nove, dez galão Adivinha que jeito que eu vou fazer Só vou entortar ele lá dentro Mas tá tudo certo Tudo no lugar Galerinha que tá aí Iniciando na profissão de operador de máquina Revisão de máquina faz parte Tem serviço que você não dá conta de fazer Vai vir um mecânico fazer Às vezes você não tem ferramenta Tá agora revisão Coisa simples de fazer Até porque Você vai precisar muito Trocar filtro e diesel Você vai começar a prender por aí Porque vai Daí tá de ar com você no meio do mato Você vai ter que se virar Mas esse aqui é o básico tá Fazer Completar nível De motor de deslocamento De giro De motor Vocês tem aqui O operador tem que fazer Quando não é empresa No nosso caso Que é no M particular Tem que fazer Aí quando você tora as mangueiras Lugar ruim de mexer Nós vai e contrata o mecânico Olha lá Gunhado Doido pra acabar E tem que fazer um campo aqui ainda hoje Deus quiser Olha Desse cantinho aqui Até lá Tem que fazer um campinho pra eles aqui Ele mexeu com a máquina aqui Tudo ele não sabe mexer Ele não sabe operar E ficou tudo bagunçado Ele falou assim Jim faz pra mim um campinho Eu vou fazer um campinho pra ele A bombinha aqui Pra poder Colocar óleo no deslocamento Você põe dentro do tambor ali Rosqueia Você faz o serviço sozinho Olha os meninos aí Ah chegou a supervisão hein É Vai ficar faltando banho hein Mas o banho eu deixei por último Tem pressa Positivo É isso aí galera Vamos finalizando aqui a nossa A nossa Revisão Pra dar início à produção hein A máquina A máquina tá ficando Alinhada hein Tá no papilé Quando se troca essas coisas assim ó Filtro piloto É Filtro de retorno Filtro de ar Filtro Tu faz a revisão A máquina fica outra né Outra Outra situação Colocar aqui esse tamborzinho Pra dentro agora Enquanto aquele companheiro arranca aquelas Aquelas mangueiras ali Aí depois Dessa lambuzilha Que nós estamos fazendo aqui Que não tem como Que vai mexer no diesel Sujar a máquina Ela tá muito suja também Nós vamos lavar ela Não hoje claro O dia já tá se encerrando Já são 5 horas da tarde Mas nós vamos mudar o talento nela hein Aqui dentro tá tudo novo Tudo zerado aqui ó Tudo certo Tudo positivo Beleza Eu sou o Dinho Silva E esse é o nosso canal Dinho Silva Pesados Por cá me despeço De vocês Tudo de bom Gratidão sempre E esse é o último canal E ter que ver